O que que é isso aqui, Caio? Granola. E o que que é? O que que é? Não sei o que que é. Granola, vô. Ó, pra você dar uma olhada. Dá uma olhada pra você ver. Abre aqui pra você ver. Não, pode jogar fora. Pode jogar fora. Por quê? Pegou fora do saco, não vai voltar aqui dentro. Ah, é? Tá tudo bem. Oxi. Tá tudo bem. Você quer comer assim? É, pode comer. É grão natural pra limpar o organismo, esse grão. Gostou? Não gostou? Sabe o que que é isso? O que? Atraso de vida. É. Granola faz bem pra saúde. É, atraso de vida. Não é. Ó. Porcaria. Eu quero saber. Do que? Marcar até 17. E o seu corpo? A boa não tá. Quanto você paga por mês? Do que? Do apertamento. Não tá pedindo dinheiro pra você? Não tá pedindo dinheiro pra você? Não. Então. Não, eu quero saber. Quanto você paga por mês? Do quê? Do apertamento. O que que é isso? Você não financiou o apartamento? Você não tem que pagar? Financei. Você tem que pagar por mês. Mas não tá alugado ou tá alugado? Não. E por que que não tá alugado? Eu vou morar lá. Ah, é? Ah, bom. Então tá bom. E quanto você paga por mês? Quinhentos. Quinhentos reais? Tá bom. É como se fosse um aluguel. É. Muito bom. Ó, muito bom. Não esquece, hein? O quê? E aonde se mata o boi e se vira o couro. Ô, vô. Ó. Olha aqui. Ontem. Ontem. Você não almoçou. E daí? Não, vô. Você gosta de mim? Ah, pronto. Lá vem ele cá. Fica a conversa dele. Você gosta de mim? Eu tô perguntando. Você gosta de mim? Eu vou almoçar o amanhã, então. Não. Hoje você vai almoçar, vô. Eu já trouxe um pouquinho de mistura ali. Arroz, feijão. Eu já trouxe um pouco de mistura aí pra misturar com arroz e feijão. Mas você não esquece que balai de gato é sacarroto. E você não esquece? É. Que macaca é 17. Que macaca é 17. Então tá bom.